Olá, galera! Seja muito bem-vindo à segunda aula aqui do Click Team Fusion, onde a gente vai aprender a programar jogos sem programar, ou criar jogos sem programar. Como eu disse, a gente vai utilizar aí as regrinhas básicas do C. Eu vou ensinar nesse vídeo aqui um pouco dessas regrinhas do C aí que eu falo pra vocês, beleza? Primeiramente, se vocês já estavam com o programa aberto, você vem aqui em Frame e a gente vai mudar a cor dele, que tá aqui, Background Color, a gente vai mudar pra preto, beleza? Aqui a gente dá dois cliques no Frame 1, aí vai aparecer aqui Background Color e você muda pra preto, fechou? Só você clicar em cima e consegue mudar, belezinha? Depois disso, a gente vai criar um objeto, porque nessa aula aqui a gente vai aprender a como dar um movimento pra nossa nave, a nave do nosso jogo, beleza? A gente vai vir aqui, clicar com o direito num espaço branco e vai clicar em Inserir Novo Objeto ou Inserir Objeto e vai inserir um Active, beleza? Inserindo ele na tela, você vai dar dois cliques nele e você vai vir aqui nessa ferramenta, na primeira, selecionar toda a área e apertar um Delete. Aqui você vai pegar as ferramentas de lápis e desenhar a sua nave, aí do jeito que você quiser. Eu vou ensinar o modelinho básico aqui que você pode estar utilizando, mas isso é só por agora, beleza? Você pega aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, pega ele e vai na opção aqui na segunda, ó, na segunda opção que ele vai ser preenchido, né? Aí você escolhe uma cor aqui do lado e aqui em cima você pode colocar uma parte branca, colocar uma parte vermelha pra destacar, mas isso daqui é só um exemplo porque eu já tenho uma feita ali. Vou fazer mais ou menos, não é coisa bonita, pessoal, não precisa ser coisa bonita, não. É só de início, mesmo depois que a gente vai colocar todo o visual pro nosso jogo. Isso daqui é só pra início. Então, Ctrl Z aqui de novo. Aí imagine que isso daqui fosse uma nave, que seja o negocinho que tem nela, tudo. Aí você pode vir aqui e colocar um vidro. Aí você faz a nave do jeito que você quiser. Pausa o vídeo aí e usa a criatividade com essas ferramentas que tem aqui. Se você manja um pouco de Photoshop ou de Paint, você vai saber fazer uma nave daorinha, beleza? Bom, a minha ficou assim, dessa maneira. Pausei o vídeo e dei uma ajeitadinha nela, ela ficou assim. Depois que você fizer ela, o que você vai fazer? Você vem aqui no frame 1 e vai dar um crone frame. Aí você vai duplicar o seu desenho, beleza? Aí o que eu fiz no segundo? Eu vim aqui no primeiro e dei um crone frame. Aí apareceu outro desenho igual. No segundo eu vim aqui e adicionei um foguinho debaixo da nave, que vai ser a animação da nossa nave. Sim, aqui a gente faz a animação também em 2D, pra você ver que daorinha. Depois que você fizer esse foguinho, usa a criatividade aí. Só fazer um fogo mais ou menos igual o meu, ó. Primeiro frame. Cliquei nele com o direito e vim em crone frame. Eu dupliquei ele. E aqui no segundo eu coloquei um foguinho. Apenas isso, não mudei mais nada. Eu só coloquei um fogo. Depois que você fizer isso, pode fazer tudo no seu tempo aí. Depois que você fizer isso, você vem aqui nessa opção, aqui nessa primeira opção que aparece do lado de frames e vai colocar o speed em 15, beleza? E vai apertar aqui em loop. O seu vai vir padrão 50, mas você coloca 15. Só você alterar, colocar 15 e marca a caixinha do loop ali, beleza? Aqui no play você já consegue ver como que vai ficar a animação da sua nave. Ó. Viu como é que fica legalzinho? Vou até dar um play no jogo, ó. Não esqueça de apertar em ok aqui pra salvar. Você vai pegar a sua nave e vai colocar lá na tela. Aí aqui no F7 on room, frame, você consegue ver como é que ela vai ficar no jogo. Só que percebe que ela não tem nenhum movimento ainda, né? Tem nenhum movimento. E agora eu vou ensinar pra vocês aí a regrinha do si, beleza? Agora a gente vai começar a dar o movimento pra nave. Depois que você fez isso, fez a sua nave aí no seu tempo, fez tudo certinho, você vai vir aqui, ó, nessa opção aqui, Event Editor, ou Ctrl E, se você quiser usar o atalho. Você vem nessa opção aqui do Event Editor, aqui é onde que a gente vai dar os comandos pra nave, entendeu? Aqui a gente vai programar, entre aspas, pra nave poder, assim, ter os movimentos. Com o esquerdo em nova condição, aqui em New Condition, você vai clicar e vai vir aqui em cima do mouse e do teclado, aqui onde que tem esse mouse e esse teclado. Aqui a gente vai usar a regrinha do si. Como assim a regrinha do si? A gente vai clicar aqui, ó, nele. A gente clica com o esquerdo nele e vai vir aqui no teclado, que é Keyboard. E você vai vir aqui nessa segunda opção. Repite, it, key, express, não sei inglês, não sei. Mas é basicamente, a gente vai entrar na opção do teclado e a gente vai colocar. Enquanto eu estiver pressionando essa tecla ou repetindo ela, você clica em cima dela e aí vai pedir qual tecla. Aí você vai no seu teclado e pressiona a letra D. Porque aí, ó, enquanto eu estiver pressionando ou repetindo, né, a tecla D do teclado, o que que vai acontecer? Aqui que a gente vai dar as ações. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nave, embaixo dela, nesse quadradinho, vai clicar com o direito e vai vir em posição. Na posição, a gente vai vir em 7x, setar a coordenada x, fechou? Aí aqui, ele vai perguntar, né, qual a coordenada que você quer setar. Você vai vir, clicar na nave, que vai ter ela aqui embaixo, e vai colocar aqui, ó, referente à posição x dela. Toda vez que eu estiver pressionando D, a coordenada dela vai ser referente à posição x da nave mais 2. Então, toda vez que eu estiver pressionando D ou apertando, se você dá um clique, ele também vai funcionar, mas se você estiver pressionando também, vai funcionar. O que que vai acontecer? A coordenada da nave vai ser setada para ela mesmo, né, na coordenada x, onde que ela está, ali nos nossos frames, aonde que ela está, mais 2, entendeu? Então, vou mostrar para vocês como é que funciona no jogo, ó. Vou repetir, ó. Enquanto eu estiver repetindo a tecla D, o que que vai acontecer? Ó, vai setar a posição x da nave referente à coordenada dela mais 2, entendeu? Se não entendeu, você vai entender agora, ó. A nave está aqui. Essa daqui é a coordenada dela, que ela está no nosso jogo. Se eu apertar D, vai setar a posição x dela na coordenada, né, da nave, mais 2, ó. Andou 2, entendeu? Se eu ficar pressionado também funciona. Então, ela já vai para o lado, entendeu? Como que é simples você fazer aí os movimentos no click-te-infusion. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a letra A, né? A gente vai pegar aqui em nova condição. Tem como copiar e colar também, só alterar. Mas eu quero que vocês aprendam. Então, vamos fazer de novo. A gente vai vir em nova condição. Vai vir aqui no teclado, ó. Primeira opção, ó. Viu? E a gente vai vir. Enquanto eu estiver repetindo a tecla, que tecla? A A. Enquanto eu estiver repetindo a tecla A, o que que vai acontecer? A gente vai vir aqui, ó. Posição. Embaixo da nave, ó. Não pode ser nesse quadradinho, viu, pessoal? Nesse daqui, no de baixo, ó. Que está referente à tecla A. A gente vai vir em posição, setar a coordenada X. A gente vai vir na nave, referente à nave, né? Referente à posição X, a coordenada X dela, menos 2. Em vez de ser mais 2, a gente vai tirar 2. Então, quando ela estiver parada, se a gente pressionar ali o A, o que que vai acontecer? Ó. Vai setar menos 2. Ó. Então, já vai pra cá e já vai pra cá. Pode colocar um valor maior? Pode. A gente pode vir aqui e colocar um 3, por exemplo. Só que vai ficar rápido. Aí, depende de você. Se você quiser colocar o 3, você coloca. E eu vou manter o 2. Você pode colocar até 4, vai. Até 4. Passar de 4 já fica muito rápido, acaba estragando o jogo. Eu prefiro colocar 2. No 3, você já viu que ficou um pouco mais rápido já, né? Dando segmento, a gente vai vir aqui em nova condição. Enquanto eu pressionar a tecla W. A tecla W tem que movimentar agora na posição Y da nave, né? Então, a gente vai vir aqui. Posição. Agora, não é mais X. Não é mais a coordenada X dela. É a Y. A gente vai vir aqui, referente à posição Y também da nave, né? Tem que ser os dois. A posição, a coordenada Y dela. Aqui, em vez de ser mais 2, a gente coloca menos 2. Porque ele é invertido. Então, a gente vai vir aqui e vai ver como é que vai ficar. Já vai para o lado e para cima. Você viu que legal? Você vai vir aqui, clicar nela. Pressionou aqui no 3, ó. Se você vir aqui e clicar no 3, apertar Ctrl C e depois Ctrl V, vai duplicar ela. Aí, você só vem aqui e edita, ó. Você clica em cima dela, edita e aperta o S, que vai ser para baixo, né? Aí, você vai vir aqui e fazer a mesma coisa, ó. Você vai clicar aqui com o direito, edit, que fica lá na penúltima opção. Em vez de ser menos 2, é mais 2. Viu que fácil? Ó. D, o que vai acontecer? Se eu pressionar o D, a tecla D, o que vai acontecer? Vai setar a posição X da nave referente à coordenada dela, mais 2. Se eu pressionar o A, vai setar a posição X da nave referente à coordenada dela, menos 2. Está dando para entender? Está dando para seguir aí, mais ou menos? E o que vai acontecer se eu apertar S? Vai setar a posição Y dela referente à coordenada dela, mais 2. Fechou? Então, vamos ver aqui como é que está ficando no jogo, ó. Então, já temos aqui um movimento. E eu vou mostrar no próximo. Para poder criar os asteroides, que vão ser os inimigos aqui do nosso jogo. E também criar os nossos disparos. Espero que tenha gostado do vídeo. E até o próximo. Fechou? Não esqueça de salvar, hein? Até mais. Fichou? Tchau, tchau.